Olá, minhas alicinhas do YouTube, o meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou conversar um pouquinho sobre os perigos aí de você expor demais o seu relacionamento nas redes sociais. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E antes de eu continuar, se você curtiu este vídeo, não se esqueça de dar um gostei pra mim aqui embaixo, é muito importante isso para o meu trabalho aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se, apenas um clique, e você já estará inscrito. E eu vou deixar também aqui embaixo, na inbox de informação, um link para uma apresentação totalmente gratuita. Quem vai conversar com você é o César, ele é expert em relacionamento e vai dar dicas incríveis aí para você encontrar o grande amor da sua vida e mantê-lo aí juntinho com você. Eu resolvi aí conversar sobre este assunto depois que eu li que o Cacá e a Carol Selico, eles iriam se casar de novo em Fernando de Noronha. Só que dias após, eles anunciaram o término do relacionamento deles e anunciaram o divórcio. E eu quero trazer uma reflexão sobre a importância, muitas vezes, principalmente de quando o nosso relacionamento está vivendo uma fase mais delicada, de você não expor e não mostrar tantas coisas assim nas mídias sociais, nas redes sociais. Porque depois, quanto mais as pessoas sabem sobre a sua vida, mais elas vão querer saber e mais elas vão querer cobrar também. E muitas vezes você está numa situação delicada, está sofrendo e vai ter que ficar respondendo perguntas de por que aconteceu, por que você parou, por que está assim, está assado. Então, a dica que eu dou é quando você briga, quando você discute, você não fica dando indiretas nas redes sociais ou não fica demonstrando os seus sentimentos nas redes sociais. O melhor lugar para você conversar sobre os seus problemas sempre foi e sempre vai ser com o terapeuta. Guarde as suas brigas, as discussões e os dissabores aí da vida que todo mundo passa por isso, são coisas normais, mas guarde para você. Tenho certeza que esse recado de ouro vai ajudar muito aí no seu dia a dia. Quanto menos você expor o seu relacionamento, mais saudável ele vai ser. Menos pessoas vão ficar palpitando, vão ficar até mesmo às vezes invejando aí você. Enfim, vai ser muito melhor, eu tenho certeza disso. Compartilha esse vídeo com outras pessoas, eu tenho certeza que tem muita gente que merece ouvir o que eu falei aqui neste vídeo. Porque o que eu vejo de gente compartilhando aí, escrevendo pelo Facebook, pelas mídias sociais, olha, é bem complicado, viu? Um beijão para você, mas um beijão bem grande no seu coração. Fique na paz e até a próxima! Tchau! Olá, meus felicinhos do YouTube! O meu nome é Marilyn Ginny e hoje eu vou dar dicas incríveis aí de como você beijar. Mais um beijo maravilhoso de língua. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar.